E aí galera, hoje a gente tá fotografando a capa do CD do Rodrigo Sá E a gente trouxe essa arara linda e maravilhosa pra fazer parte da produção com a gente Esse é um dia muito feliz Eu vou me tirar foto com a arara, se é de um coração É assim o verão na minha praia chegou Pé na areia e minha saia Ela fez carinha, minha pele e a sua pele Quando bate é frio e sonha A, B, C, D, E, F, P, G J, K, L, M, M, S, A N, O, P, Q, R Tapa Um B, X, U, A Pensa na galho Vem que vem que vem Oh, vem que vem que vem Imagina você só com uma arara toda azul Janeiro Vem que vem que vem Oh, vem que vem que vem Oh, Janeiro Realizando todos os meus sonhos, inclusive Tá com essa arara linda Muito bom Trabalho daqui Uh, 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 Uh Janeiro, sol de janeiro, vem que vem que vem, oh, 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 janeiro.